A Prefeitura de Curitiba lançou a campanha do agasalho e a ação Inverno Curitiba que acolhe 2019. Estas duas ações vão ser realizadas pela Fundação de Ação Social, que espera arrecadar 100 mil peças. Doe a boa! Esse é o tema da campanha do agasalho e ação de inverno da Prefeitura Municipal de Curitiba neste ano. Nós não queremos perder ninguém para o frio. Nós queremos que Curitiba seja a mais humanitária das cidades do Brasil. Temos 1.200 vagas de abrigo e precisamos, é claro, de agasalhos. A cada ano são arrecadadas milhares de peças que são distribuídas para famílias carentes e pessoas em situação de rua. As empresas e instituições que realizam as campanhas de arrecadação solicitam, em geral, que as peças doadas estejam em boas condições e limpas para o uso imediato. A campanha do agasalho e a ação inverno serão realizadas até o dia 15 de setembro. A Fundação de Ação Social espera arrecadar 100 mil peças este ano. Embora a Fundação de Ação Social tenha um bom número de roupas femininas e infantis, ainda há necessidade de mais peças masculinas e cobertores. A indústria têxtil fabrica 10 vezes mais a feminina e o homem usa a roupa até acabar. Mas as pessoas em situação de rua, predominantemente, são homens. Precisamos de roupa masculina. E a primeira grande remessa de distribuição de roupas deve acontecer já neste final de semana, quando as temperaturas voltam a cair na capital. Precisamos vestir os desvalidos e acolhê-los a partir do Expresso Solidariedade e da mesa dos abrigos para depois, então, resgatá-los. A ideia desta campanha é que as pessoas deem a blusa boa, porque também há muita doação inservível que acaba não podendo ser aproveitada.